Oi pessoal, como vocês estão? Por aqui tá tudo certo, eu sou Daniel Ciribelli e aqui falamos sobre ciência e espiritualidade. Hoje eu tô aqui em Parnaíba, no Piauí, litoral aqui do Piauí, o mar tá logo aqui pertinho e eu moro em Foz do Iguaçu, como muitos sabem, lá no Paraná e eu tô aqui de férias. Por isso mesmo não gravei esses tempos porque eu tava de viagem e não deu pra gravar. Mas eu anotei alguns temas pra conversarmos aqui e eu vou falando desses temas ao longo da semana, provavelmente com mais de um vídeo durante a semana pra compensar o tempo que eu não gravei. E o tema que eu separei hoje pra gente foi mediunidade na infância. Mas eu quero fazer uma ressalva. Tudo que eu vou falar aqui, agora, é parte do princípio de que eu estudei e eu tenho experiências. Experiências de fora do corpo físico, experiências de conversar com espíritos, tenho várias comprovações pessoais que o mundo espiritual existe, é tão real quanto este aqui que estamos acostumados. E por isso eu vou colocar aqui tudo como verdade, mas como a minha verdade. Não minha verdade absoluta, mas uma verdade momentânea, digamos assim, desses anos de estudo e dessas experiências práticas de pé no chão com essa estrada espiritual. Tá bom? Então, eu espero que vocês possam ter bastante discernimento pra entender esse processo de verdade pessoal. A verdade é pessoal e a gente vai construindo uma verdade coletiva que não precisa ser necessariamente uma verdade absoluta. Vamos lá então, mediunidade na infância. Eu tive ideia desse tema porque meu filho tem bastante episódio diferente que vocês vão entender aqui. Então vamos lá. Nós somos espíritos encarnados. Logo, nossa casa inicial é o plano espiritual. E nós temos um contato. Todos nós somos médios em algum grau. Todos nós temos sensibilidades ao longo da vida e vamos desenvolver nesse processo ao longo da vida. De forma passiva ou de forma ativa. Então, nós pertencemos ao mundo espiritual. Portanto, estamos aqui encarnados nesse corpo físico, mas não perdemos a conexão com o mundo espiritual. Nós temos sistemas energéticos, chakras e tudo mais. E temos uma sensibilidade de entender as energias do ambiente e tudo mais. Temos as antenas que são chakras e aí tudo. A gente vai nos comunicando. Nós vamos nos comunicando com o mundo espiritual e vice-versa. Só que algumas pessoas têm isso um pouco mais forte porque já trabalharam em outras vidas. Vieram aqui a missão e tudo mais. Outras têm isso um pouco adormecido por conta da labuta, da vida, do dia a dia, de pagar a conta, de ter que trabalhar, fazer aquilo, fazer aquilo. Outra mente fica muito cheia de noite se a pessoa só quer dormir porque está muito cansada. No outro dia não dá tempo de... Enfim. A não ser que você realmente tenha uma diretriz na sua vida que você queira estudar espiritualidade, queira trabalhar sensibilidade e você consegue fazer um paralelo entre a vida adulta do dia a dia e um paralelo da espiritualidade e tudo mais, aí sim você pode desenvolver e tudo mais. Não vai ser aquela coisa de você estar num ambiente completamente controlado, em paz, desenvolvendo. É diferente se você está numa cidade. Cada ambiente é seu ambiente, cada ambiente tem sua energia. Mas a vida adulta ela tende a realmente, sabe, cortar um pouco essa questão da mediunidade. A vida adulta que eu falo de dia a dia, de pagar a conta, de trabalhar num emprego que você não gosta. Isso costuma acabar fazendo que a gente perca a nossa sensibilidade. Ela perca não, ela diminua bastante. Mas as crianças, elas não têm esse empecilho, né? Elas só têm que brincar, só têm que fazer isso, fazer aquilo outro. Uma coisinha normal do dia a dia, a mente dela fica livre, fica leve. Ela consegue captar com mais facilidade as coisas. Assim como os animais, a gente vê isso nos animais, que eles sentem uma movimentação no ambiente e já sabem que vai chover. Porque eles não têm muita questão, assim, de problema, de questões para pensar. Eles vivem um instinto, eles vivem um momento. Cada momento é um momento que passou daqui a cinco minutos, já foi, já é outra história. As crianças têm muito isso. Então não é que as crianças, ao meu ver, tá? Não é que as crianças tenham uma mediunidade, uma sensibilidade mais aflorada que os adultos. É que eles têm menos questões para pensar. E aí, naturalmente, as informações vêm e vão com mais facilidade. Quem não conhece uma criança que fica conversando sozinha com seu amigo imaginário? Uma criança que, do nada, tem uma ideia que, poxa, essa ideia não parece ser de uma criança, parece ser de um adulto. Sabe? As crianças têm episódios assim. E o meu filho tem bastante. E eu vou comentar sobre alguns episódios com vocês. Mas antes, é importante entender também, lembrando que é uma verdade pessoal, coisas que eu estudo, coisas que eu vivo. Que as crianças, elas só estão em corpo de criança. Elas são espíritos antiguíssimos. Sabe? Espíritos antigos que estão em um corpinho de criança para viver essa experiência na matéria, para viver as coisas aqui do dia a dia. Portanto, esse serzinho que está ali e tal, é um espírito antigo. Ele está com a mente amortecida, para que ele possa abrir o seu coração, abrir a sua consciência para novas experiências. Se a pessoa, se a criança, viesse com a mente toda do espírito antigo, cheio de problemas, cheio de vício, sabe? Ah, tenho problema com meu pai, tenho problema com minha mãe. Aí ele chega aqui com a memória completa. Vai dar confusão, porque não somos espíritos equilibrados. Portanto, é bom que a gente tire um pouco da memória, da vivência passada, para que a pessoa possa se abrir para novas experiências. Só que fica, as essências, elas ficam. Se a pessoa tem facilidade com música, ela vai desenvolver rápido. Se ela tem facilidade com aquilo, com aquilo outro, ela vai desenvolver rápido, porque a essência está nela. Ela só vai redescobrir e redesenhar as questões internas. Então, tendo isso como base, que a criancinha ali, seu filhinho de 5 anos, na verdade é um adulto, que já pode ter até te dado muito problema no passado, pode ser uma pessoa que você odiava no passado e que agora você tem que cuidar dele. E vocês têm até uma certa, vocês podem até ter uma certa distância entre os dois, porque existe essa questão da energia que não bate muito bem. Não importa se é filho ou filha, não importa. Se a energia não bate muito bem, você sente. Mesmo que sendo filho ou filha. E aí, por isso mesmo que está aqui, para a gente poder trabalhar isso, para poder trabalhar tudo. Então, tendo isso como base, é importante mostrar que muitas pessoas, elas trabalham a mediunidade ao longo das eras. Trabalhou a mediunidade, a sensibilidade ao longo das vidas. No plano espiritual, entre uma vida e outra. Em outra vida, foi, por exemplo, uma pessoa que ajudava muitos outros, e cresceu essa questão da empatia no coração e tudo mais. Então, é isso. A criança pode vir aqui e ser um serzinho pequenininho, mas é um espírito antigo. E se esse espírito tiver uma bagagem espiritual de treinamento, de ter estudado sobre mediunidade, de ter estudado sobre sensibilidade, de naturalmente, não precisa ter estudado, mas de naturalmente ser uma pessoa mais empática, e tal, a gente vai percebendo que a criança vai ter uma facilidade maior de se comunicar com o natural, sabe? Com o mundo natural, com as árvores, com as galinhas, com os animais em geral, com o plano espiritual, mais sutil, mais denso. A gente vai vendo isso. E o meu filho tem bastante experiência nesse sentido. E como eu sou muito mente aberta para essas coisas, eu tenho conseguido lidar de uma forma bem tranquila com ele para que ele se sinta bem, para que ele possa desenvolver da melhor forma possível as suas faculdades mediúnicas. Então, assim, eu trouxe aqui, estou aqui com o meu papelzinho, eu trouxe alguns relatos para a gente conversar. O primeiro é pessoal. Quando eu era criança, eu não via espírito nem nada disso, mas eu tinha um sinal. um sinal de sensibilidade. Sempre que alguém falava sobre espírito, sobre historinhas de terror envolvendo espírito, envolvendo assombração, eu vibrava o corpo inteiro. Não tenho formação espírita, nada disso. Minha avó, super crente, família de pastor. Meu pai era mais aberto, mas ele também não conversava sobre espiritualidade, sobre espiritismo, nada disso. Não tive nada disso na infância. Mas não importava o lugar, não importava nada. Se eu ouvisse alguma coisa de espírito, eu vibrava o corpo inteiro. Vibrava, sabe aquele arrepio? E eu sentia forte, às vezes só de um lado do corpo, às vezes só de outro lado, às vezes só da parte de cima, só da parte de baixo. E, por exemplo, se alguém estivesse falando sobre isso do lado esquerdo, eu sentia do lado esquerdo. Se alguém estivesse falando sobre espírito mais do lado direito, eu sentia do lado direito. E sinto até hoje, muito forte. Então, eu tinha esse sinal. Não era medo, eu não tinha medo. Não tinha questão de medo, era uma sensibilidade. Eu conseguia até, por exemplo, se eu sentisse do nada alguma coisa assim, mesmo sem ter ouvido, por exemplo, se eu sentisse uma vibração do lado direito, mesmo sem ter ouvido ninguém, era só eu virar que tinha alguém conversando sobre alguma coisa em algum lugar próximo. E eu poderia ir lá, como já aconteceu algumas vezes, eles estavam conversando sobre esses assuntos, como já aconteceu várias vezes. Essa é uma sensibilidade que eu apaguei durante muitos anos e comecei a estudar mais para frente, lá para os meus 18 anos, que eu comecei a entrar mais de cabeça nos estudos de espiritismo, em geral. Eu não sou espírita, mas eu estudo todas as coisas. Mas como eu li em um livro espírita, eu sou um livre atirador no campo das ideias. Acho que esse livro é do André Luiz. E a vida continua? Eu acho que aí a vida continua. Eu adoro essa citação. E outro relato também, para ilustrar essa questão, aconteceu com o meu filho recentemente. O bisavô dele partiu para o mundo espiritual e nós estávamos, quando o avô dele partiu, bisavô, nós estávamos lá em Foz do Iguaçu. Apenas eu e ele, minha esposa tinha ido uma semana antes para o Maranhão e para a casa do avô dela e tudo mais. Ela foi lá ficar um tempo e acabou acontecendo o desencarne dele. E foi tudo muito sincrônico, porque ela foi antes dele falecer, conseguiu ficar um tempo com ele, lá no Maranhão. E nós ficamos ali, meu filho e eu, em Foz do Iguaçu. Tem uma gatinha linda aqui. É um gato. Nossa, agora que eu vi, é um gato. Então, nós estávamos lá em Foz. Eu sabia que o bisavô dele não estava passando muito bem, mas não tive notícias durante um tempo. Aí, uma certa vez, um certo dia de madrugada, o meu filho acordou chorando muito, soluçando, chorando, chorando muito forte. A forma como ele acordou chorando, a forma como ele reagiu, eu soube na hora. O bisavô dele faleceu e ele está sentindo. Eu tomei todos os cuidados, vi se ele não estava resfriado, alguma coisa, ou com dor, né? Para tirar todas as dúvidas relacionadas ao corpo físico. Eu tirei todas as dúvidas e senti a energia dele e senti a energia dele e era claramente uma energia de sofrimento. só que eu não sentia que era ele que estava sofrendo. Eu sentia que ele estava sentindo o que a família estava sentindo. E aí, eu dei um banho nele, ele se acalmou, ficou mais tranquilo, voltou a deitar. E dormiu. No outro dia de manhã, ele não lembrava desse episódio. Isso nunca aconteceu antes. Sempre que ele acorda chorando por alguma coisa, no outro dia, ele sabe que acordou chorando. Dessa vez, ele não lembra. Eu até tenho dúvidas se ele realmente estava acordado na hora que eu estava dando banho nele e tudo mais, porque ele não estava respondendo muito bem, sabe, os estímulos. É como se ele estivesse em um transe. E aí, ele se acalmou e voltou a dormir. No outro dia, ele não lembrou de nada. Aí, no outro dia, eu fiquei sabendo do que aconteceu. Realmente, o bisavô tinha falecido e o meu filho sentiu naquele momento. E aí, outra coisa, aí, eu levei para ele... De tarde, eu levei ele para a escola. Ainda nesse dia, né? Levei ele para a escola. E nós fomos andando. E no caminho, ele me contou assim, Pai, eu lembrei do meu sonho. Eu estimulo muito ele a lembrar dos sonhos. Para que ele possa interagir de noite com o plano espiritual e trazer informações. Assim como eu faço. E tirar os tabus e tudo mais, pesadelo e tudo isso. Para que ele possa ter uma mente mais saudável, mais limpa. Para que as informações possam preencher. E ele possa entender melhor as informações que chegam. Então, no outro dia, de tarde, nós... A caminho da escola, ele fala, Pai, eu tenho um sonho. Eu tive um sonho. Eu lembrei do meu sonho. Eu falei, qual sonho, filho? Eu estava com o vovô lá no Maranhão. Como eu já trabalho com isso há muito tempo, questão da projeção e tudo mais, eu não fiquei assim, impressionado. Eu simplesmente conduzi a conversa. Como foi? O que você sentiu? E aí ele me contou. Ele foi lá ver o vovô dele no Maranhão e depois ele voltou para cá. Ele não sabia de nada do que tinha acontecido, do que estava acontecendo com o bisavô dele. Ele não sabia de nada disso. Foi essa sensibilidade. que eu acredito que ele já tem uma sensibilidade um pouquinho mais intensa por ter estudado algumas questões da vida passada. Ele não, por acaso, está nessa família agora, não está conosco para a gente poder trabalhar. Não, por acaso, ele está agora aqui para que possamos aprender juntos essas questões espirituais e tantas outras coisas. Outra experiência também recente que aconteceu, que também foi forte, foi assim. Tinha um rapaz, o Emmanuel, nós ajudamos ele na época da pandemia, dando comida e tudo mais, e ele faleceu recentemente de Covid. E eu soube da notícia, agradeci pelo momento que passamos juntos e tudo, e beleza, de noite eu fui deitar. Não comentei com meu filho nem nada, até porque não precisava comentar. E aí eu fui dormir, fiz uma oração, uma prece para um outro amigo, um irmão de um amigo que estava com Covid e tudo mais, e aí deitei e dormi. No outro dia não lembrei de nada. Aí um tempo depois, como vem estimulando meu filho a lembrar dos sonhos, ele falou, ah pai, eu vi um senhor, um senhor que estava com Covid, do lado da sua rede, eu estava dormindo na rede, do lado da sua rede, e o senhor deu água para ele, depois ele foi embora. Aí ele escreveu o senhor, e claramente era o Emmanuel, claramente era o Emmanuel. E o Emmanuel era muito carinhoso, é muito provável que ele tenha ido visitar os amigos, ou as pessoas que ele tinha um certo apreço. Ele realmente faleceu de Covid, e eu acho que eu daria água para ele sim. A água tem esse poder de purificação, de organização das nossas energias. Esse foi um outro relato, recente, os dois foram recentes, e que mostra, e é interessante nas crianças, porque é espontâneo, acontece, e a gente até tem isso como uma verdade mais forte, porque a criança, como é que ela vai inventar essas coisas? Como é que ela vai inventar essas coisas? E aí, me veio à mente, imagina uma criança que tem uma sensibilidade mais aflorada, imagina se ela começa a falar sobre essas coisas, com o pai e a mãe, os familiares, que não abrem a possibilidade de um mundo espiritual existir, da forma como ele se apresenta. e cria alegorias para o mundo espiritual, cria céu, cria inferno, e tudo mais, e anjos e tudo mais. E aí, criando essas alegorias, que não estou dizendo que não seja verdade, mas que não é a minha verdade, como é que a criança vai expor? Ela vai expor e vai ser rechaçada, como aconteceu com Chico Xavier, como acontece com tantos médiuns por aí, que ficam presas um tempão sem poder manifestar a sua mediunidade, porque a família não deixa, porque não é da religião da família. Então, acredito que precisamos ter mente aberta para entender a informação, como ela se apresenta, entender o momento, como ele se apresenta. E a partir daí, trabalharmos para a melhor resolução possível. Então, assim, quando a criança é muito desenvolvida nessa área, o papel da família é importante, muito importante, todo desenvolvimento da criança, o papel da família é muito importante. Mas, na área espiritual, se você não tem muito contato com isso, o que eu acho difícil parar nesse canal sem ter muito contato com a espiritualidade, eu acho importante abrir a mente para novas possibilidades e não, sabe, cortar isso da criança. Não cortar, desenvolver, entender a realidade. no caso do meu filho, eu procuro conversar com ele, olho no olho, ouvi-lo, deixar que ele fale, não fazer com que tudo isso seja um tabu, que tudo isso seja um problema, não. Vamos conversar, o que está acontecendo, o que você está sentindo. É criança, mas lembre-se que criança, com pouco tempo de vida, ela aprende um idioma inteiro. Criança não é uma coisinha frágil, que demora a aprender, não. Uma criança, se você ensinar cinco idiomas para ela, na infância, ela vai aprender os cinco. Entendeu? E coisa que adulto demora um tempão para aprender. A criança, o cérebro, o cérebro físico, está em branco. Ele capta tudo, tudo. Então, assim, o mundo é infinito para a criança. A gente consegue trabalhar muito bem a mente deles. E direcionar, orientar, sobre os processos. Eu acho que sempre de forma lúdica, essa linguagem infantil de forma lúdica, tem desenhos espíritas, tem desenhos, não precisa ser espírita, mas tem desenhos que falam sobre essas coisinhas, de mediunidade e tudo mais. Livros, tem um livro muito legal que eu li para o meu filho, que é, acho que é A História de uma Projetoria Inconsciente. Acho que é algum... Eu vou deixar a capa aqui, esse livro. Esse livro é lindo, assim, ele tem uma linguagem lúdica, meu filho adorou, ele já está pedindo de novo para eu lê-lo. Então, assim, é um livro fantástico, que já é um livro que vai mostrando essa questão do plano espiritual, do mentor ali, e tudo mais. Então, eu super indico esse livro. Deixa eu ver o que eu notei aqui mais. E é importante você direcionar, direcionar essa mediunidade. Porque, ixi, eu matei o mosquito? Isso foi sem querer, mosquito. É que eu não gosto de matar... Eu sou vegetariano, né? Já há 12 anos. E eu procuro não matar nada, nem formiga, nem nada. Viver em... O que for possível não matar, para a gente viver em comunhão. Mas esse aqui, foi sem querer. Fazer o quê? Então, é... Direcionar, direcionar essa mediunidade, direcionar essas informações. Por exemplo, se a criança ali falou... O exemplo do meu filho, que ele entrou em contato com o bisavô dele. Essa informação para a família pode ser interessante, vindo de uma criança, entrou em contato com o avô, então ele está bem, ele está no mundo espiritual. Mais ou menos. A criança precisa também ter o discernimento, de entender que as pessoas no ambiente têm pensamentos diferentes. Isso eu já mostro para o meu filho. Tem... As pessoas são diferentes. Tem a sua cultura, a sua visão. Então, por exemplo, isso que ele me falou, ele não falaria para todo mundo. Porque pode não ser saudável. E aí cabe a nós, tutores, né? Pais, mães, avós, tios, tias, direcionar essas informações. Eu posso até entrar em um assunto com os familiares sobre isso. Mas mudando um pouquinho a forma de falar para que eles possam entender. E aí, olha só, a criança trouxe uma informação que pode ser útil para a família. Aí nós vamos lá com a nossa sabedoria de adulto, né? Que não costuma ser muito. Lidamos com as informações e disseminamos ela no ambiente, na sociedade, de forma inteligente. Então, essa é uma forma também muito interessante de lidar com a mediunidade na infância. É isso. Esse foi o vídeo que eu quis trazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se faltou informação, podem perguntar aqui nos comentários. Eu costumo deixar algumas pontas soltas mesmo. Não tenho uma memória fantástica para lembrar de tudo. Mas essa é a essência do conhecimento, essa é a essência do canal. E vamos que vamos. É isso aí. Em breve vai ter live. Eu vou fazer uma chamada aqui no canal para a live que vai ter lá no Instagram com a Dari Arabel. Ainda não temos um tema definido, mas em breve teremos e eu vou apresentá-lo para vocês. Gratidão mais uma vez. E eu fico por aqui e agora vou mostrar para vocês um pouco do ambiente. Parnaíba, litoral do Piauí. Não tem praia agora para mostrar, mas em breve eu faço alguma coisa na praia. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau.